Mas as mina vão no seu Instagram? É, ainda? Porra, eu recebo umas... Pescaria no Instagram ali, né? Eu recebo várias... Eu recebo vários nudes, mano. Assim, nudes... Rola e... Sem pedir. Sem pedir, sem pedir. Ninguém... Oi, posso te mandar um nudes? É, sei lá, né? Vem a rola, vem a buceta. O que que é educado, né? O que que é a etiqueta do nude, né? Pedir perde o clima. Mas não pedir também, poxa... Pô, não pedir, vou... Uma rola na cara, uma... Você pode falar assim, ó... Posso te mandar uma coisa... Nossa. Posso te mandar uma surpresa? Posso te mandar uma coisa? Nossa, pode. Aí manda a buceta. Essa buceta é minha também? É o problema, é que o nudes, ele... Eu mostrava pra minha mulher. Quando eu recebia, ela falava... Ai, recebi mais um nudes. E eu sempre respondo, obrigado pelo carinho. Mas, pô, não me manda esse tipo de conteúdo, tal, tal. Eu sempre respondia, né? Que picareta do caralho. Eu não gosto, sabia, mano? Do quê? De nude? Eu não gosto de nudes, velho. Recebi nude, eu falo... Eu também não gosto, mas nessa posição, eu encararia o nude como um convite. É o prazer, não é? Porque, foda-se. Não, o nude tem que ser. Mas tem outras maneiras, não tem? Claro, mais elegantes. Tem outras maneiras. É que pressa é essa, né, cara? E o galanteio? Então, e a conquista? Exato. Recém a conquista? Mas o problema é que você recebeu, por exemplo, uma vagina e você tem que entrar no perfil da pessoa. Caralho, uma vagina é uma buceta doente, você sabe, né? Uma vagina é uma buceta com candidias. Nome científico. É. A minha educação é pra você. Você vai transar, você vai falar, aí, posso começar vagina? Não. Mas o que ele tá querendo dizer é que quem vê vagina não vê coração. É. É mais ou menos isso. É isso. Entendeu? É isso que eu queria dizer. Não é isso? Por que a pessoa manda a vagina pra você? Caralho! Quase que foi agora. Cara, eu achei que o diguinho, essa pessoa que ia quebrar a cadeira, o filha da puta de 70 quilos que ela se quebrou. Quebrou? Caralho. Não, quebrou não, mas acho que ela foi... Ela vai muito pra trás. Ela vai muito. Não, mas ela levantou mesmo, ó. Ela levantou. Tô calculando aqui na frente. Levantou, ó. Mano, eu tenho certeza que essa vai ser o correto. Eu caí, sabia, numa aula de inglês minha? Era a cadeira. Eu fazia seu lap, né? Minha professora, não vou lembrar o nome dela. Aí, tinha uma cadeira, só que não tinha isso aqui de coisa de... Tinha isso aqui, mas não era esse pé redondinho. Era o pé, dois pés pra lá, sei lá. Quatro pés. Isso. Só que ela fazia isso aqui também, né? Ela fazia isso aqui, ó. Aí eu punha assim, ó, e fica... Caralho, aqui tá foda. E eu ficava no cálculo, que já segurou a mesa. Ele vai levar tudo. Aí eu fazia assim, ó, e ficava, tipo, calculando... O equilíbrio, entendeu? Ah, já fiz isso. Puta merda. Já veio, velho, o dia... Velho, não calculei e eu não reparei que tava indo embora, entendeu? Você não repara, velho. A hora que eu perdi... Puta, foi aqui, ó. Chutei aqui, ó. Você levou. Mesa pra lá e eu pra cá, velho. Caí, velho. Como que você levou? No meio do verbo to be. É, é. Como que você... Mas como que fala vergonha em inglês? Fala, galera. Eu tô aqui, ó, com o Berto Rosso ali, com o Daniel Varela. E a gente tá aqui, acabou de gravar um podcast maravilhoso aqui no Planetoids. Então você se inscreve no canal. Bom, você já tá vendo isso é porque você tá no canal. Mas você não se inscreveu? Se inscreve, beleza? Aproveita e se inscreve também no Planeta Podcasts, que vai ter podcast maravilhoso. Ah, o que é podcast? Põe no Google, viado, que a gente não é obrigado a ficar te explicando e dando um alto que é podcast. O podcast é um bate-papo que você vai se amarrar, beleza? Se inscreve no canal, compartilha. Compartilha também que vale a pena, porque às vezes você compartilhando chega mais gente, tá bom? A gente gasta mesmo dinheiro com funcionamento, consegue comprar arroz. Falou? Tamo junto.